Olá! E no Momento Gospel, desse mês, eu vou estar te explicando sobre o solo de introdução da música Com Deus na Frente, da dupla Tião Carreiro e Pardini. E ainda, no decorrer desse vídeo, eu vou deixar um bônus aí pra você, que é uma super dica especial aí, que eu vou estar falando pra você no meio desse vídeo. Lembrando que quando a quinta-feira tá tendo vídeo novo por aqui, então se esse conteúdo estiver até ajudando, se esse conteúdo estiver sendo relevante pra você, inscreva-se no canal, dessa forma você não vai perder nenhuma das novas atualizações que vêm por aí. Fica comigo até o final desse vídeo, pra que você não perca nenhum detalhe da explicação. Ó, pegando sua viola, deixa o seu like aí e vamos lá! Fica comigo até o próximo vídeo, pra que você não se inscreva no canal. Eu ando com Deus na frente, com o alzado, com o relota Com o barco, com a sorte, com o caipão, com o brota Enche o dia a miséria, a miséria é uma vida que eu morro Olá, eu sou o professor Alec Cristobo e a prosa aqui é sobre viola caipira Se você gostar desse vídeo, eu peço para que você compartilhe nas redes sociais com seus amigos Dessa forma, essa aula, esse conteúdo também poderá estar chegando até outras pessoas que gostam desse tipo de assunto Vamos lá, minha viola está afinada em cebolão, mi maior E o tom da música vai ser mi maior também Bom, então aqui a gente vai ter um padrãozinho Quase sempre a gente vai tocar o quinto par sol e o segundo par sol O quinto par você vai tocar com o polegar da mão direita E o segundo par você vai tocar sempre com o indicador da mão direita Então vamos lá Toquei o quinto par solto, segundo par solto Quinto par na casa 5, quarto par na casa 4 A gente vai fazer as mesmas notas de novo Quinto par solto, segundo par solto Quinto par na casa 5, quarto par na casa 4 Aí agora, o quinto par solto e o segundo par solto Agora o quinto par vai lá na casa 7 E o quarto par na casa 5 Ficou aí, até aí né, ficou dessa forma Agora vou começar o quinto par solto Segundo par solto, segundo par solto Ou quinto par na casa 7 E aí agora o quarto par na casa 5 Agora eu toco o quinto par solto, segundo par solto Quinto par na casa 7, quarto par na casa 5 Agora toca de novo e arrasta até a casa 7 Chegou na casa 7, toca mais duas vezes Só essa segunda partezinha aqui Agora a gente vai iniciar com o quinto par solto e o segundo par solto Quinto par na casa 9, quarto par na casa 7 Quinto par solto e o quinto par solto Quinto par novamente na casa 9 E o quarto par na casa 7 Toco o quinto par solto e o segundo par solto Agora ele vem descendo Eu pego o quinto par na casa 4 E o quarto par na casa 7 Quinto par solto e o segundo par solto Quinto par na casa 2 Quarto par na casa 7 Digo na casa 5, desculpa Quinto par solto e o segundo par solto Quinto par na casa 5 Quarto par na casa 4 Agora eu toco o quinto par solto e o segundo par solto Quinto par na quarta casa Quarto par na segunda casa Toco o quinto par solto e o segundo par solto E aí eu toco o quinto par sol E para finalizar o quarto par sol Estou fazendo um harmônico aqui Lá no traste da casa 12 Bom, para finalizar Vamos fazer só essa segunda parte agora Então ficou dessa forma Vou fazer o solo completo mais lento E agora no tempo normal Bom, agora eu vou deixar a tablatura digital Para você assistir aí a tablatura tocando Isso vai facilitar para que você entenda melhor Os tempos do solo Vai lá Já imaginou o e-book de viola caipira Com uma sequência de solos Semelhantes a esse que você acabou de ouvir agora Pois é, esse e-book existe sim Além das cifras e as tablaturas em PDF Você vai ter uma sequência de solos Semelhantes a esse que você acabou de ouvir agora Eu vou deixar o link aqui na descrição Para que você possa saber um pouco mais Sobre o seu conteúdo Bom, e agora eu vou passar aí para você A dica bônus que eu falei lá no início do vídeo Lá no final da música Dessa música aí Ele faz esse mesmo solo abafado Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o mesmo solo Conforme eu expliquei Vai pegar essa parte aqui Da mão direita E vai encostar Aqui, essa partezinha branca Aqui da viola É chamado rastilho Você vai encostar Bem em cima do rastilho Para que o solo também não fique muito abafado Não é muito para frente aqui Você vai sair muito abafado Ele é só encostadinho aqui em cima do rastilho Para ele sair abafadinho assim Então aí vai ficar o mesmo solo E aí eu vou fazer no tempo normal Para você ver como é que fica Bom, e se você deseja aprender a tocar viola caipira pela internet Eu posso dizer que isso é possível sim Basta que você tenha um passo a passo Para mostrar tudo o que você precisa fazer No link da descrição aqui desse vídeo Eu vou estar deixando aí o meu método Para você aprender a tocar viola caipira gosta Sem sair do conforto da sua casa Vou deixar aqui na descrição desse vídeo E olha, esse método é super acessível Eu posso te garantir que é o mais barato que existe aqui na internet Clica ali embaixo que vale a pena dar uma conferida Bem, então essa foi o vídeo aula do solo de introdução da música Com Deus na Frente Da dupla Tião Carreira e Pardinho Se você gostou, deixe seu like aí E também compartilhe nas redes sociais com seus amigos Qualquer dúvida ou qualquer sugestão Comenta aí que eu vou estar interagindo com você Um abraço e até a próxima aula Valeu!